Olá caros amigos e clientes da NKM Mais uma vez quem está aqui falando para vocês é Milton Lucas, diretor jurídico E hoje eu estou aqui trazendo algumas informações importantes sobre o processo Telex Free no Brasil e nos Estados Unidos Para você que investiu no Telex Free, para você que ainda tem expectativa e esperança em recuperar seus valores E principalmente para você que ainda não ajuizou a sua ação, que está desesperançoso, está preocupado e que tem interesse em recuperar seus valores Vem com a gente e vou explicar o que aconteceu, como você vai proceder para recuperar seus valores De acordo com o que nós vamos mostrar aqui para todos vocês Bem pessoal, hoje nós estamos muito felizes, porque a nossa equipe toda está muito empolgorosa Nós obtivemos um êxito, muitas pessoas vêm até nós perguntando Ah, você já ganharam alguma coisa? Alguém já recebeu? Alguém já venceu? O que acontece? Bem, como sempre nós explicamos no caso Telex Free, são várias nuances, várias etapas Primeiro lugar, você deve ajuizar a ação, essa ação é protocolizada de forma individual na sua cidade, no domicílio do autor Essa ação vai ser julgada pelo juiz competente, o juiz vai ouvir as partes, vai analisar quais são os recursos de ambas as partes, provas E vai decidir, favorável ou não, aquela pessoa que propôs a ação Então, se você julgar, ajuizar a sua ação o mais rápido possível, você vai ter uma decisão rápida E por conta disso, nós podemos trabalhar com os recursos ou não no seu caso Nesse caso em tela, nós vamos deixar aqui um print de tela que é sensacional Então, o que tem acontecido no caso Telex Free? Muitos juízes pelo Brasil não conhecem bem do caso Na verdade, são seis anos que a empresa foi bloqueada Nesse sentido, alguns têm uma dificuldade de analisar, entender o que aconteceu realmente Então, é mais delicado, pode ser mais demorado Mas o que tem acontecido para a maioria? Isso é muito benéfico para nós A maioria dos juízes em todo o Brasil, ela tem entendido que a Telex Free, eles analisam, né? A sentença transitada de julgado, é isso que eu falo A nossa equipe sempre se pauta na sentença transitada de julgado Já mostrei várias vezes e vou mostrar mais vezes ainda caso seja necessário A sentença transitada de julgado, ela definiu como devem ser os procedimentos para a recuperação dos valores Ou seja, você deve ajuizar a sua ação para recuperar os seus valores de forma individual Ok? Pronto Se você investiu em dinheiro, pagou o boleto, você vai recuperar Se você comprou bônus e outras pessoas, você vai ter a possibilidade de recuperar os seus valores Se você tem documento, você pode recuperar Se você não tem documento, você vai recuperar Isso tudo nós já explicamos aí em outros vídeos Mas, qualquer dúvida, vamos deixar aqui os nossos contatos para você entrar em contato conosco O primeiro dele é o jurídico, arroba nknegos.com O nosso e-mail WhatsApp, 27999876734 E o nosso site, para você acompanhando aí as matérias www.nknegos.com Lembrando, nós já trabalhamos nos casos há 6 anos Completo agora em março de 2019 No caso, o Bebon vai completar também mais quase 5 anos E nas demais empresas, 2, 3 anos Então, nós não estamos meramente aparecendo de paraquedas Nós já estamos nesse caso desde que começou Ok, pessoal? Mais uma coisa importante Lembre-se, inscreva-se Se o vídeo é bom para você, inscreva-se no nosso canal Curta e compartilhe Vai ajudar muitas pessoas aí Desse grupo de mais de 2 milhões Que investiram no Bebon, no Telex Free e D9 Que não tem ainda expectativa de recuperação Bem, mas o que é que eu... Pegando o gancho O que é que eu venho falar para vocês hoje Sobre a Telex Free Brasil Pessoal, essa vitória que nós tivemos foi em Manaus No Amazonas Foi fantástico Muitas pessoas perguntam Ah, mas você é juiz de ação em outros estados? Sim, em todos os estados do Brasil Representando clientes de várias cidades do Brasil Todas, em todos os estados E em mais de 13 países Nós representamos aí Tivemos vitórias? Inúmeras Mas essa foi especial Por quê? É uma vitória exemplar, meus amigos O que é uma vitória exemplar? Dano moral, dano material Todo o valor corrigido E ainda vai passar pela correção do estado do Acre Ok? Então, o cliente teve ali um trabalho tranquilo Um trabalho que foi esmerado E a competência do juiz na decisão Foi muito incrível A transparência dele foi sensacional Isso, que vocês poderão ler aí no final do vídeo Isso é sensacional para todos nós Por quê? A injustiça em todo lugar É ruim em todo lugar Já dizia Martin Luther King Mas agora nós temos uma coisa importante A justiça, quando bem feita Reflete para todos os envolvidos Ou seja, você investiu no Atletis Free Você aumenta as suas possibilidades De recuperação dos valores investidos Quando tem uma decisão exemplar Como no caso em tela Que nós estamos aqui colocando Por isso nós falamos mais uma vez Você quer recuperar seus valores? Tem que seguir a sentença Transitar julgado Para recuperar os seus valores E a vitória vale ser a sua Caso você ajuize a ação Ok? Aqui eu vou ler um trecho Que muitos clientes Muitas pessoas têm perguntado Na sentença Nas páginas Da sentença Transitar julgado Página 116 Mas no processo Página 20.794 Por que você pode Qual a garantia que nós damos Para você recuperar os seus investimentos? Bom, nós não garantimos Porque não fomos nós que investimos Nós não somos a empresa Ex-Free Mas a justiça garante a sua devolução Nessa página 27.9.4 Na sentença 116 Ou seja Item B Compara o artigo 182 do Código Civil E como consequência Da nulidade dos negócios jurídicos Determinada no item A Determinar o restabelecimento das partes contratantes Ao estado em que se achava antes da contratação Para tanto Condena a reimpactos imitada A B1 Devolver a todos os partners Os valores recebidos A título de fundo de calção Retornado B2 Devolver a todos os divulgadores Adcentral Os valores recebidos A título de fundo de calção Retornado E a título de kit Contendo 10 contas Nesse caso aqui O Tim Milder Devolver a todos os divulgadores Adcentral Family Os valores recebidos A título de fundo de calção E a título do kit Contendo 50 contas O item B2 É a conta Ad Family E o item B3 É a conta Team Bill Aquela proposta Team Bill De 30 mil reais Bom No montante a ser devolvido Os divulgadores Adcentral E Adcentral Family A reimpactos comercial Deverá deduzir os valores Que os mesmos receberam A título de qualquer bonificação Da Retirex Free Inclusive em razão da recompra Tá, tal, tal Do montante a ser restituído Os partners Deverão ser os valores Que os mesmos receberam A título de comissão Vamos lá E no item B7 Os valores Restituídos para reimpactos Aos divulgadores Deverão ser Atualizados monetariamente A partir do efetivo Pagamento do fundo De calção retornado E dos kits Adcentral E Adcentral Family Bom Isso aqui é muito importante Aqui tá Pra você que não leu Dá uma pausa Uma pausa no vídeo Tira um print dessa tela aqui Vai mostrar pra você Que o que nós falamos É Reiteradamente é isso O valor que você tem a receber É corrigido monetariamente De acordo com a decisão Da juíza Na sentença Transitucional Voltamos aqui Na página 116 Todos Todos aqueles Advogadores Receberão seus valores De acordo com essas regras Aqui Supracitadas Ok pessoal Então Esse vídeo é mais rápido É um vídeo de vitória Nós mostramos que o trabalho Está sendo feito A vitória tem sido conseguida Em vários aspectos E aguardamos agora A devolução Para nossos clientes Bom Espero que tenham entendido Sobre a Telex Free Brasil Isso foi muito importante Para todos nós Vamos falar um pouquinho Da Telex Free Estados Unidos Caros amigos É Salto aos olhos Alguns aspectos Relevantes Com relação A devolução de valores Nos Estados Unidos Nós temos alguns parceiros Trabalhando em Boston No Zewa E O que acontece Tem chegado Para nós Aliás Até para alguns clientes Nós Que receberam Um kit Um kit Com 18 páginas Enviado pela SEC Pelo correio Então Saltou aos olhos Que a devolução Da Telex Free Lá nos Estados Unidos Que está tão amplamente Sendo divulgada E falada Tenha sido Tenha chegado Nesse meandro Ou seja Estão encaminhando Um documento Para que você assine E recupere Assine E encaminhe Para os Estados Unidos Olha só Toda a tratativa Com a Telex Free É feita online A própria SEC Está envolvida No processo De forma online Ok Você pode reclamar Através Por e-mail A SEC Te encaminhou Ou quem já é Nosso cliente Teve a representação Nos Estados Unidos Que foi encaminhada Via justiça eletrônica Então meus amigos Saltou aos olhos Esse nos parece Mais um artifício Para ser Postergado A devolução Nos Estados Unidos Note bem Chegou para alguns clientes Primeiro Nós já falamos A cobrança da SEC Em face de qualquer valor Que você tenha investido Ou seja Nós lemos ali Quem investiu A partir de 3 mil dólares Vai ter que devolver Um determinado valor Para a SEC Não entendo isso Porque Os valores atribuídos A Trex Free Estão lá bloqueados Tivemos bens bloqueados 20 milhões de dólares Num colchão Mais bens de sócios Mais bens de divulgadores E agora A SEC vem Com mais esse artifício Nós não estamos aqui Para julgar O que a SEC tem adotado Estamos aqui Para fazer um breve comentário Somos também investidores Na televisão americana Queremos transparência Em todo o processo E qual é a transparência? Não é Mandando agora Documentação Kit de documentos Para ser assinado E encaminhado Quem é que tem condição De encaminhar Sabe quais são os procedimentos Para poder devolver A documentação Para a SEC Nos Estados Unidos Qual o valor Que vai ser cobrado Já ouvimos Algumas histórias De mais de 3 mil dólares Que os advogados Nos EU Estão cobrando A SEC tem indicado Então tudo isso Passa por um misticismo Muito grande Muitas dúvidas Sendo colocadas E a devolução Em si Dos Estados Unidos Começou tão bem No ano passado Tivemos aí Uma movimentação interessante E esse ano Agora Deu uma Assim Tendo uma situação Meio um pouco duvidosa Mas para aqueles Que são nossos clientes Eu digo mais uma vez Tenha calma Tenha cautela Tudo vai acontecer De forma correta Porque Quem trabalha Com tranquilidade E legitimidade Vai conseguir recuperar Seus valores Ok Você tem a documentação Não tem documentação Ajuizou a sua ação Tem pelo menos ali O print de tela Isso vai te ajudar muito Tem os logins Também vai te ajudar muito Ok Então Tanto aqui no Brasil Quanto nos Estados Unidos O que agora Nós queremos É que você tenha segurança Ajuíze a sua ação É isso que nós falamos sempre Ajuíze a sua ação Para recuperar Os seus valores investidos Bem pessoal No mais É essas considerações Essas as considerações Que nós gostaríamos de fazer Ficamos muito felizes Com nossos clientes Que obtiveram Essas vitórias Dentro do ano De 2019 E a sua vez Vai chegar também Tenha positividade E a certeza Que você também É um vencedor E o seu dinheiro Vai ser devolvido Sim Um forte abraço Lembrando a vocês Inscreva-se em nosso canal Curta aí Compartilhe Vai nos ajudar A atingir mais e mais pessoas E você vai fazer Com que mais pessoas Consigam recuperar Seus valores Nessa época aí De dificuldades De Brasil mudando de governo Ok Um forte abraço E até breve Tchau Tchau Tchau